Olha, em Goiânia, o governo do Estado se preparou para receber novas doses da vacina contra a Covid do Ministério da Saúde, mas olha o que chegou no aeroporto. Foi um carregamento de seringas, não foi vacina não. Quem vai explicar direitinho essa confusão para a gente, nesse momento que a gente não quer confusão, é o Fábio Castro, né Fábio? Boa tarde, bem-vindo. Conta essa história, em vez de vacina, seringa. É, boa tarde. Pois é, major, olha só que situação, viu? Boa tarde para você, também para todo mundo. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, anunciou a chegada de 133 mil doses de vacina, prevista para as 7 horas da noite de ontem, com base no anúncio do Ministério da Saúde. A Secretaria de Saúde, então, organizou toda a logística para receber essas doses. Equipes foram enviadas para o aeroporto, inclusive agentes da Polícia Federal, que normalmente fazem as escoltas dessas doses. Sem falar também no planejamento que é feito para receber essas doses, porque quando elas chegam, é preciso fazer a contagem para só depois distribuir a vacina entre os municípios do Estado. Mas, duas horas depois do desembarque dessa carga, a Secretaria de Saúde de Goiás avisou que o conteúdo das caixas, na verdade, era só de seringas e que a carga com as vacinas só chegaria durante a madrugada. A justificativa foi um atraso no voo. E aí, as 133 mil doses de imunizantes chegaram seis horas depois do previsto, por volta de uma hora da manhã. Gente, Goiânia está desde ontem com a aplicação da primeira dose, suspensa justamente por falta de estoque. A gente até agora está aqui num local de vacinação por drive-thru, que normalmente estaria lotado, mas por conta disso, vocês podem ver, não tem ninguém. E com a chegada dessa nova remessa, a Secretaria de Saúde prevê retomar a vacinação a partir de amanhã. A Secretaria de Saúde de Goiás disse que esperava receber juntas as seringas e as vacinas, mas por falhas operacionais da companhia aérea, a chegada da vacina precisou ser reprogramada, então, para a madrugada. A companhia aérea, inclusive, confirmou essa falha operacional. E sobre essa confusão toda, o Ministério da Saúde disse que chegou a avisar a Secretaria Estadual de Saúde sobre o atraso destes carregamentos. Uma pena, confusão, que acaba deixando mais lenta a vacinação no momento que a gente está aí correndo contra o tempo, né, Maju? Pois é, atrasa um pouco, atrapalha bastante essa imunização necessária. Obrigada. Obrigada.